Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada na nova gameplay do Saints Row. Pela primeira vez a gente vai estar vendo a gameplay desse jogo. Saints Row é um jogo no estilo GTA, só que muito mais escrachado. Como é um jogo de mundo aberto, eu quero ver as novidades que ele vai trazer para essa nova geração. Então se inscreve no canal e dá uma olhada no nosso patrocinador. Se for comprar um precisão, terabyte shop. Se você comprar na Amazon, você ajuda o canal. nimo.tv barra louco baltar, me segue lá para acompanhar as lives. E vamos lá, dar uma olhada nessa gameplay do Saints Row. O que está acontecendo, pessoal? Bem-vindo a outra episódio do New Gameplay. Hoje eu sou o seu host, Alex Van Aken, convidado por John Carson. Como você está, John? Eu estou fazendo ótimo. Estou muito ansioso que finalmente possamos mostrar algumas missões. Sim, o Saints Row, missões. Claro que nos juntou com Brian Shea, que escreveu a história de cobertura. Sim. Bom, eu ainda não sei quando vai sair o Saints Row. Eu também não sei se sai para PS4, PS3, PS2 e mobile. Não sei. Mas pelo que eu estou vendo aqui, está maneiro, está bonito. Vai ser aquela lacração, né? Eu acho que vai ser Saints lacração esse aqui. Mas vamos ver. Eu nunca joguei o Saints Row. Nunca nem testei. Porque eu lembro que ele era um jogo caro. E ele é um jogo que eu não gostava muito do tema, né? Eu achava que era muito, mas eu não curtia nem o GTA, tanto assim por ser muito escrachado, né? Passei a curtir mesmo o GTA depois do GTA 4. E o Saints Row nunca me chamou a atenção por isso, né? Por ser um jogo muito mais escrachado que o GTA. Mas se valer a pena jogar, eu até jogo. Os antigos que eles são bem feitos. Pelo menos eu lembro que eles eram bem feitos. Se você joga o Saints Row e acha que vale a pena, coloca aí nos comentários o que você achou do jogo. O que você acha dessa franquia? Vamos ver se os NPC é NPC nível Ubisoft, né? Pelo jeito. E as missões principais, não só as missões de lado ou as venturas criminosas, como todos falamos sobre em... Cara, ele é GTA RP essa porra, eu acho que ele é GTA RP. Então a primeira é fazer renta, que é uma missão muito mais rápida. Nossa, a jogabilidade do carro tá em puta merda, meu Deus do céu. A jogabilidade do carro parece que tá péssima, né? Mano, no nível... No nível Watch Dogs, meu Deus do céu. Nossa senhora, meu Deus do céu. A polícia deve ser igual a do Watch Dogs 1, cara. Caraca, a polícia do Watch Dogs 1 era bizonha, cara. Se tu virasse a câmera assim, tu não viesse a polícia aparecer aqui do lado, do nada. Do nada. E a polícia corria pra caralho, sem física. Puta merda. Olha essa porra, cara. Caralho, ridículo, cara. Caralho, o cara acertou o carro da polícia, o carro explodiu, cara. Olha lá, olha lá. Caralho. Tá parecendo até o game Chefão. Vocês jogaram esse game, Chefão? Pica o game. O objetivo dele era chegar no final do jogo. Grande Chefão do Coruja. Caraca, muito tá uma merda. Cara, por incrível que pareça, uma das melhores dirigibilidades que tem hoje em dia nos jogos, eu acho a do Cyberpunk, cara. Eu acho a dirigibilidade do Cyberpunk bem maneira. Quando tu entra no carro, vira outro jogo, a parada. Pena que o jogo é terrível, né? Era melhor ser um jogo de corrida maluca, igual o GTA. O GTA Online, o Cyberpunk. Porque os policiais sabem esse carro, e depois tem um carro de corrida que deveria estar aqui. Mas Los Panteros, que é a velha gangue Nina, encontrou que nós estávamos correndo essa operação em seu território. Eles não estão tão fãs com isso, então essa batalha ensuou. Puta que pariu. Boné com sangue. Meu Deus do céu. Caralho, cara, dá-lhe um tiro de 12. Ó, nos peitos do maluco. E meio assim, tipo, de corte-rângua, poderosas armas. E, uh, então eles colocaram o carro de corrida no cilindros, ou, uh, cindroblocks. E agora temos que matá-los e fazer o nosso caminho antes que os policiais saibam, uh, porque eles vão ouvir o fogo, obviamente. Cara, esse boneco aí que a gente vai jogar mesmo com ele, Nina. Essa porra aí mesmo, boneco genericão. Vamos deixar eles ouvirem o gameplay, eu sei que as pessoas querem ouvir. aqui estão em ação, então, vamos ver o que a gente vai jogar, e depois vamos pegar o comentário logo depois disso. Caralho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha essa merda, cara. Caralho, ridículo. Meu Deus do céu. Olha lá, explode o carro do cara com a morte também, maluco. no nosso caminho aqui, através do deserto. Você vê que os policiais estão nos procurando, mas, uh... Ah, cara, parece pior que o antigo. Não sei se eu não tô lembrando do antigo direito, mas parece mais merda que o antigo. O cara caiu em cima do banheiro químico, ó. O banheiro químico saiu voando, cara. O banheiro químico saiu voando, cara. O banheiro químico saiu voando, cara. Puta que me pariu de ter ARP. Meu Deus do céu. Caralho. Sabe o que eu fico puto, cara? Sabe o que eu fico puto? É que porra... Caralho. Sei lá, nem faz, cara. Pra que fazer? Ei, nós temos algumas coisas pra mostrar pra vocês. Ah, isso é Idol Fred. Pra que fazer essa merda, cara? Nós vamos procurar o Kevin, que foi presenciado por os Idols, que é tipo esse... Neon-dressed... Tecno... É o Watch Dogs do deserto, essa porra. Exatamente. E eles são uma das principais gangues do jogo. Você não pode nos matar. Sim. O que eles se concentram? Não são todos sobre o caos? Eles têm criação em números. E também... Eu mencionei como os membros dos Saints eles todos de diferentes gangues. Ah... Nina veio de Los Panteros, que nós vimos na última clip. E aí... Ah... Kevin realmente veio de os Idols. Então os Idols trouxeram que eles... ele estava praticamente betrayando eles. Então eles capturaram ele, porque ele estava, tipo, deixando a gym ou algo assim. Sim. E... E... A sua personagem veio de Marshal, que é uma... militarista, highly trained, high-technologista gang. Um... Mas sim... Os Idols são todos sobre a força em números. Sensacional. Achei de partida. O cara não ia falar. Ninguém ia falar e nos dizer onde eles estavam pegando o Kevin. Então nós encontramos um cara que estava em um porta-potty. Ele o despeitou para o carro. E agora estamos... wreando havoc. E o cobrindo com todos os tipos de substâncias terríveis, que eu diria. E... um jogo que eu também não fui até o final. Joguei muito pouco. Só testei basicamente de pescismo. Foi o Mad Max, né? O Mad Max falam que é bem maneiro. Eu quero jogar o Mad Max até o final. E levando mais Idols no processo, por eliminar o seu campo. Sim, esse é um campo. Então você pode ver que existem Idols nesse campo. Uh... Jogando, Jogando, Jogando e usando... Isso é tipo, o crappiest Wrecking Ball de todos os tempos. E esse é... Esse foi uma olhada em uma das novas mecânicas, chamado Tether. E você faz isso no mundo aberto, se você tem o mesmo carro, se você tem o mesmo equipamento, e você pode, assim... essencialmente, tirar as coisas atrás de você, e usá-las como Wrecking Ball. Um porta-potty assim, pode ser uma cana de pão, há vários tipos de coisas que você pode tether para, e caminhar e... 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 no final dessa mesma missão, nós já fomos até o topo dessa torre, e rescuímos o Kevin, e agora ele é tipo, Hey, você quer fazer alguma recompensa? Então, e... 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 não consegui ler ele lá. Sim, sim. Show off isso. e... 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 o que ele é ver um jogo que o cara toma um tiro e fica com medo. Caralho, ele me deu um tiro. E... e se corre, sei lá, se esconde. O que você está vendo também são alguns desses descanso que você tem, que, uh... Você está ganhando, uh, basicamente, a gente está ganhando os inimigos. O mundo de esquerdismo, que os esquerdistas ainda sonharam. Todo mundo é cyber. O que está na parte do centro da tela, você está metido por isso. E, quando você derrubar mais inimigos, isso vai te dar uma opção de derrubar inimigos. E esses tipos de derrubar também refilham sua saúde, se não me engano, certo? Eu acredito que sim. Sim. Então, isso é uma olhada... Claro que é o cut-up, mas, você sabe... Ei, estamos mostrando o que podemos mostrar, certo? Então, Shea, John, obrigado por me juntar. Obrigado a todos por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. É mentira, mas não ficou maneiro. Caralho, esse carro é meu... Meu Deus, você é a puta que me pariu, caralho. Física, foda-se, tudo foda-se, cara. Deixe-nos saber o que você acha dessa foto. Obrigado, todos. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau, cara. a galera fala que eu faço as paradas de má vontade, mas eu começo os vídeos com uma extrema boa vontade com uma extrema boa vontade você viu que eu iniciei o vídeo ali e falei porra, parece maneiro acho que vai ficar maneiro não, não, não fica, não adianta não adianta, os caras conseguem estragar os caras tão querendo chamar um público pra esta porra que não curte esta porra ficou parecendo a porra de um GTA RP essa merda foda-se, nem um ponto tv barra louco baltar tamo junto galera, até a próxima fui